Ridículo aceitável Toc, 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 adivinha quem é? Apenas na ponta do nariz eles já ficavam de cabelo em pé Onde o sofrimento comandava, entrava a trupe e o expulsava Gargalhadas te ouviam enquanto o soro ainda pingava Me lembro bem da menina Maria, que sempre me mostrava a linguinha Não fazia só alegria para ela, mas também para a sua família Tinha o bebê Christopher, que quase nada entendia Mas seus pais riam tanto que voltaram a ser criança por um dia Me recordo do quarto 13, onde ninguém podia entrar Um dia sem explicação, esse número apareceu na prancheta Quebradinha e Pimentinha ficaram com a missão Essa experiência foi incrível Quebradinha também é meu irmão Nesse quarto estava Juan, com paralisia cerebral O corpo não se mexia, mas seus olhos sorriam Seu coração acelerava Chamamos o doutor, que nos disse para não nos preocuparmos O menino estava alegre, era sua forma de expressar Na próxima visita, recebi a notícia de que Juan não iria mais voltar Aquela nossa visita foi a despedida Juan foi no céu brilhar Aprendi uma lição e falo do coração Juan me fez saber que viver só vale a pena quando temos algo a oferecer Seu sorriso foi um troféu, que sempre vou me lembrar Antes de falecer, eu o fiz se alegrar Posso resumir aqui, sou ridícula sim, palhaça Pimentinha Especialista em alegria, posso te fazer sorrir